Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje é aquele vlogão que vocês gostam aí, de acompanhar um pouquinho da nossa rotina Já estou pronta, estou arrumada, só vou colocar o meu sapato porque eu tô saindo Eu tenho um compromisso agora e eu vou levar vocês junto comigo nesse compromisso Essa minha mulher, gente, tá virada numa madame Olha esse sapatinho, essa roupa, esse rosto, esse cabelo Ai, obrigada, amor, estou me cuidando mais, né, inclusive esse compromisso que eu tenho agora Tem tudo a ver com isso, eu vou fazer depilação a laser Eu já tinha feito, então agora eu vou lá só pra fazer uns retoques, né Porque pelo menos uma vez por ano você tem que fazer, né, pra não crescer os pelos de volta e tal Aquele retoquezinho, e eu fiz faz muitos anos, então nunca tinha ido pra fazer retoque Agora eu vou lá na clínica, é na mesma clínica que o meu médico que fez a minha lipo atende Então lá, tipo, é uma clínica bem completa, o nome da clínica é Atrium E aí tem tudo, gente, tem pilates, tem depilação a laser, tem vários tipos de massagem diferentes Tratamento pra pele, botox, lá tem tudo É bem completa, essa clínica fica lá perto do Itaim, acho que é no bairro Moema, se eu não me engano Então, bora lá, já estou prontíssima aí Mas você vai fazer só depilação ou vai fazer mais coisas? Eu vou fazer depilação e vou fazer uma massagem Qual tipo de massagem? Massagem modeladora, né, porque vocês sabem que eu fiz a lipo Então tem que estar sempre fazendo massagem pra tirar a retenção, né, de líquidos E essas massagens no pós-operatório é super importante pro resultado ficar legal Então eu vou lá fazer essa massagem aí de pós-operatório Estou toda pronta com o meu look todo Insider Olha só, gente, estou usando a pantacour da Insider Que é essa calça aqui maravilhosa Estilosa, confortável Então, aquele look easy, chique Mas o destaque deste look é a Tect Shirt Gente, é tecnologia do futuro Essa camiseta aqui, você pode lavar quantas vezes você quiser na máquina de lavar Pode lavar com água quente Ela não desbota Eu taco minhas roupas todas na máquina Nem separo direito as peças E aí ela está intacta Já faz vários anos que eu tenho essa camiseta Não dá nem pra saber qual que é nova e qual que não é nova É, eu recebo, assim, tipo, a cada seis meses Eles me enviam uma camiseta Eu nem sei dizer qual que é a nova e qual que é a velha Porque ela não desbota Ficam todas iguaizinhas Então, se você gosta de roupa com qualidade Aquele investimento que você vai fazer E que a peça vai durar vários anos Pode comprar a Tect Shirt sem medo Além disso, ela é super confortável Ela tem rápida evaporação do suor Ela desamassa no corpo Então, assim, sensacional Aquela camiseta prática pro dia a dia Minimalista, não tem nenhum logo Não tem nenhuma costura que machuca É perfeita Eu vou deixar o link aqui na descrição E usa o cupom BOC12 Pra você garantir 12% de desconto Em todo o site da Insider Eu tenho certeza que você vai amar a qualidade das peças Tá, amor, tô indo Beijo Se cuida O que você vai ficar fazendo? Eu tenho umas configurações ali no PC pra fazer Aqui acabou Depois eu vou fazer as receitas Vai fazer receitas? Tem que fazer, né? Ontem eu também fui fazer uns procedimentos Aí eu não consegui gravar Hoje tem que gravar, né? O que você fez? Conta aí pro pessoal O pessoal acha que só eu que faço o preenchimento estético Fiz preenchimento aqui do bigodinho chinês Fiz botox Aí eu sim Ixi, gente Vocês vão acompanhar uns velhinhos aqui Que vão estar tudo recalcitados É puxado, hein? Pega uns velhos É puxado Tá bom Tô indo Beijo Até depois Prontinha Prontinha Agora sim Vamos começar o laser Na axila Eu fiz a canela Pegar na tatuagem Aquele outro lá A energia do laser Já resolve Já resolve Já resolve, sabe? É outra vida, né? É outra vida Esse laser eu achei legal Porque a depilação Você faz na gilete antes, né? De vir fazer o laser Ele pode ser no dia anterior Ou até mesmo no mesmo dia, né? Exatamente Você não pode vir com o pelo ali pra fora da pele Aham Porque esse laser vai fazer a leitura do pelo abaixo ali da pele Aham Tá? Um dia antes ou no mesmo dia Raspa com a gilete em casa Com bastante emoliência Com bastante cuidado E depois vem pra sua sessão Se você reparar aqui, ó Ficou um pouquinho vermelhinho Tá vendo? Uhum Esse é o ponto que a gente chama de end point do laser Uhum Então a gente deixou a região um pouquinho vermelhinha aqui Em dois minutinhos esse vermelhinho já saiu É sinal que o seu tratamento ele foi bem realizado Ah, que legal E dói muito menos do que uma depilação normal E eu lembro quando eu fiz da outra vez Eu tinha que depilar com uns três dias de antecedência Porque tinha que ficar a pontinha do pelo pra fora E esse aqui não Esse aqui é todo pelo pra dentro No final você sentiu um pouquinho de ar? Com vontade de parar, não? Um pouquinho Mas assim Eu tô acostumada com dor Tá, tá, tá Tá, tá, tá Bem insoportável Pode ir pra três Só porque eu falei que não doeu Ela aumentou a potência Agora vai doer Quantas sessões que é o ideal Que vocês indicam pra fazer na região? Depende muito de cada organismo Da genética que cada pessoa tem Algumas descendências Tem mais tendência a ter os pequenos Mas geralmente a gente acredita Que de oito a dez sessões Mas a pessoa vai ficar bem satisfeita Reduzir 100% dos pelos é muito difícil 90% a pessoa já fica muito satisfeita Sim, já dá muita diferença Já dá muita diferença A pessoa tá sempre pronta Ela tá sempre à vontade pra ver A gente coloca no assaio A gente coloca no praia A gente coloca no assaio E aí começa a fase de manutenções Porque nós temos camadas foliculares E elas são inativas E às vezes num determinado momento da sua vida Uma gravidez Uma mudança de fase Você pode ativar essa camada folicular Então não é que meus pelos voltaram Pode vir um outro pelo É, impressionante E aí a gente tem clientes que vem Uma vez a cada seis meses Fazer uma atenção de manutenção Tem clientes que vem de forma anual Então depois que você faz o tratamento certinho Às vezes a manutenção é a cada seis meses Um ano, dependendo de cada pessoa Ah, é legal Nossa, esse laser Ele é muito mais tecnológico Do que o laser que eu fiz da primeira vez Ele tem uma tecnologia patenteada Que chama In Motion Aham O que é In Motion? Em movimento Por exemplo, os lasers Que são aplicados de forma estacionária Em um único tiro Você tem que depositar toda a energia Por isso que quando dá aquele tiro A pessoa, ah, ela assusta Né? E aí se também a técnica erra nessa energia Cabe risco de queimar É verdade Porque é uma única chance que ela tem ali Uhum O nosso, como eu te falei É por foto termóris volumétrica Então em um determinado volume No tamanho de ar A gente deposita a energia Em movimento É isso que faz esse laser ser tão confortável Agora a gente tá fazendo o retoque Aqui na região da virilha Claro que eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque não é permitido mostrar aqui no YouTube Tá bem tranquilo, gente É muito impressionante Como a tecnologia evolui Porque quando eu fiz a primeira vez Doeu muito mais Esse laser, ele realmente é diferenciado E eu tô aqui, ó Não tá doendo nada Eu perguntei se esse laser aqui Ele retém algumas regiões da pele Principalmente ali na virilha Que são áreas mais escurecidas, né? Que acaba esquentando mais Eu perguntei se esse laser Ele serve pra peles morenas e negras E ele é um laser super indicado Porque consegue alterar ali a frequência Você pode fazer também aí Se tiver pele mais escura que a minha Não tem problema nenhum Faz as alterações ali certinho E ele serve pra todo tipo de pele Inclusive peles bronzeadas Ah, é, né? Então, às vezes a pessoa tá com 15 dias de férias E tá mais bronzeada É só abaixar os parâmetros Que aumenta o tempo de aplicação Mas você tem a segurança e não vai sofrer Ah, é uma pergunta Eu posso tomar sol? Quantos dias depois tem restrição? Esse laser, ele é muito seguro contra o sol Claro que a gente sempre pede uma proteção No primeiro e segundo dia, tá? Então, mas a proteção normal Proteção normal Fator 30 E é isso Depois disso, vida normal Um detalhe Eu falei que pode em peles bronzeadas Pele queimada de sol Sabe aquela pele que tá vermelha? Descascando, aí não pode A gente tem que esperar essa pele se recuperar Pra depois aplicar o laser É certo Nossa, imagina, passar o laser numa pele queimada Daí é querer sofrer, né? Alguns momentos depois Finalizei a depilação a laser Gente, sério Fiquei muito surpresa Porque praticamente não doeu nada Muito diferente da minha outra experiência Que eu tive com laser Tinha muito legal A pele nem tá vermelha, nada Parece que eu nem fiz nada E agora eu vou fazer a massagem Vou levar vocês também junto comigo aí Pra essa massagem Eu acho que massagem tá no top 3 Coisas preferidas, assim Um dia de spa Um dia de princesa Recebendo massagem Sério, não tem coisa melhor Muito melhor do que Sair e fazer compras Ou sei lá Fazer qualquer outra coisa Receber uma massagem É tudo de bom Então Vou fazer essa massagem Uma massagem um pouquinho mais forte Uma massagem modeladora Mas eu me sinto muito bem Parece que dá uma desinchada no corpo, sabe? Já estamos aqui Preparadas pra fazer a massagem Já tirei toda a roupa Aí aqui na massagem A gente fica só de calcinha Coloca um lençol por cima Pra cobrir tudo E aí eu escolhi Fazer uma massagem mais forte New touch Que é um tipo de massagem modeladora Assim É bem legal Usa bambosa Bambosa Ventosa Usa bambu E é com um pouquinho mais de pressão Nossa, essa massagem Ela ajuda muito Na retenção de líquidos Você sente que Sua perna tá assim Inchada, sabe? Faz uma massagem dessa Que você vai ver Ele vai desinchar muito Massagem finalizada Tô com a cara toda amassada aqui, ó Tem um buraco na maca, né? Que a gente coloca o rosto E aí ele fica um pouquinho amassadinho Depois da massagem Nossa, essa massagem, gente É muito relaxante É uma massagem new touch Ela é um pouquinho mais forte Aí a gente faz com bambu Com ventosa Nossa, é muito gostoso Uma horinha de massagem Você se sente renovado Parece que tira todas as dores Do corpo E já que hoje eu estou Assim como se fosse No meu day off, né? Um dia de folga Me mimando Em vez de eu ir direto pra casa Eu vou parar numa cafeteria Que tem aqui perto Pra comer um docinho E aproveitar, né? Que eu não almocei Então tô com fome Tô com lombriga Vou matar os dois de uma vez aí Comer um docinho Tomar alguma coisinha E daí eu vou pra casa Bom, e agora eu cheguei aqui Numa cafeteria Que é pertinho aqui do consultório Essa aqui é o e-coffee Tem muita gente que não Não acha ela legal Que não gosta Tem muita gente que ama É uma cafeteria que divide opiniões Principalmente por causa das filas Porque tem uma na Paulista Que tem muita fila, sério Essa aqui Que fica no bairro de Moema, gente Sério Se vocês vierem pra São Paulo E quer experimentar o e-coffee Vem nessa aqui Porque não tem fila, gente Olha a cafeteria Vazia Vazia Não tem ninguém lá fora Zero fila Então se você tem vontade de experimentar Mas já desistiu Porque tinha muita fila Ou enfim Vem nessa aqui Que essa aqui é sucesso Eu passo aqui várias horas Durante o dia Nunca vi fila aqui Nessa cafeteria Aqui de Moema As outras unidades A da Liberdade Do Jardim Da Paulista Sempre tem muita fila E aí eu pedi um docinho Que eu nunca comi deles Que é novo Toda vez que eu venho Eu como um docinho Eles são uns docinhos Que são bem leves Sabe? Eles não são muito doces Exagerados Então dessa vez Eu pedi uma tortinha de pistache Que é novidade Pra tomar Eu pedi um shake de morango Não sou fã de milkshake Mas o deles é muito bom Porque é zero enjoativo Sabe? É uns docinhos assim Tipo asiáticos E eles tendem a ser bem equilibrados Na questão do açúcar Essa aqui é a tortinha de pistache Olha só que bonitinha, gente Os doces são bem pequenininhos E esse aqui é o milkshake de morango Deixa eu experimentar Esse aqui eu nunca tomei Nossa É muito gostoso Gente, que milkshake gostoso Nossa Zero enjoativo Agora vamos para a tortinha Nossa Os doces deles são em camadas, né? Então a camada de baixo É uma bolacha crocante A camada do meio É de chocolate preto Com pistache E em cima tem um mousse de pistache E por cima Pistache Quebradinho assim, ó Pra dar uma crocância Nossa, que gostoso Tô feliz Cheguei em casa E o José tá gravando receitinhas Aqui, ó Trabalhador brasileiro Trabalhador brasileiro Fiz um pãozinho de alho Ficou top? Pena que eu não pude comer E agora você tá fazendo o que aí? Vou fazer um franguinho empanado É tipo aquele franguinho lá Que a gente gosta de comer? Tipo aqui Melhor Esse aqui eu vou comer, né? Esse aqui eu vou comer, né? Esse aqui eu vou comer, né? Esse aqui eu vou comer Franguinho fit Aqui, ó Tá gravando? Tá gravando aqui Tá gravando aqui Então eu vou começar E o primeiro passo da nossa receita São 400 gramas de frango temperado Eu vou utilizar o filé de sassame Pronto da Swift Que legal que ficou montadinho aqui, ó, gente Micro-ondas Air fryer ali Ficou muito top aí Pode ir? Uhum Vamos colocar nosso filézinho Na farinha de trigo Aí você consegue inverter ali Pra pegar a panko agora, amor? Inverter Pra pegar a panko aqui, ó Girar Ah, você não quer trocar? É De lugar? Olha, você imagina Aí Pronto Mais fácil, né? Uhum Vamos levar nosso filézinho pro ovo Tá meio branco esse ovo É só ovo que tem? Eu bati no liquidificador esse ovo Aham E aí vamos colocar na farinha panko Pega um pratinho aqui embaixo pra mim Pra eu ir colocando, Pichão Sim Qual que você quer? O de folha ou o branco? Pode ser o branco Tá na mão Aí dá pausa ali nas câmeras Uhum Agora eu vou fazer em todos E pro pessoal ver essas receitas, vai aonde? Vai lá no meu TikTok José Obaringa N Ou no meu Instagram José Obaringa N E tem também no meu canal Só que as do meu canal são diferentes Não são as mesmas Então no TikTok e Instagram são umas No YouTube são outras E fiquei sabendo que vem vindo página no Facebook também Página no Facebook Agora eu vou atingir a geração 40 mais no Facebook Ai, olha só Agora eu me senti ofendida Porque eu uso o Facebook E inclusive tô em vários grupos lá no Facebook Os grupos do Facebook são muito bons Shorts você vai começar a postar aqui no YouTube também, né? Eu comecei a postar uma época E aí parei Mas agora eu vou voltar com tudo Porque, né? Produção aqui tá muito boa, velho Nossa Eu tô vivendo um sonho Sem zoeira mesmo É uma das fases mais felizes da minha vida Assim, em questão de produção de conteúdo Porque, ah, a gente foi lá no Paraguai Comprou equipamento bom Daí agora tá super fácil de gravar meus vídeos Tá muito top Tem dois celulares Tem ring light Tem o fundo bonito aqui atrás A mesinha do José ficou muito top também Que tem tudo que ele precisa aqui Prato, panela, air fryer, micro-ondas Fogão, churrasqueira Tem tudo nessa mesinha Não, tem tudo Tô muito feliz Nosso casamento tá numa fase muito boa Tá tudo muito top Ué Cês viram aí que ele tá trabalhando hoje, né? Porque ontem ele me largou aí Pra fazer os procedimentos dele, né? Aí eu fiquei o dia inteiro sozinha Tá descascando, inclusive Pensei que eu ia ficar roxo Nossa, a orelha tá descascando Minha orelha tá descascando muito É do peeling? Não sei Hoje eu fui lá Fiz massagem Um dia de cada um, né? Um dia de cada um Hoje foi meu dia de folga Fui, fiz massagem Fiz o laser Folga não, tá aí trabalhando? É É folga, né? Fiz o laser Você acredita que o laser não dói nada, amor? Eu vi seu story Nossa, não dói Sério É muito diferente daquele que eu fiz daquela vez É? Aham E daí a massagem Mas eu vi que eles passam uns creminhos antes É, tipo, é um gelzinho assim E aí vai, tipo O laser que eu fiz antigamente Ele dava aqueles Tec, tec Tec, tec, tec E fica aquele cheiro de galinha queimada, né? Esse não fica? Esse não Porque você dê pelos pelos no dia Então, tipo Ele vai na raiz do pelo Dentro da pele Aí ela vai passando assim Tipo um ultrassom, sabe? Aí a ultrassom assim Aí ele vai esquentando Aí a hora que esquenta Que começa a doer Tira Daí já acabou Top Pega um outro coisinho pra limpar a minha mão O que você quer? Pratinho Pratinho Prato pra limpar a minha mão É Você vai entender Ai, vai ser Esse aqui Nossa, dá pra fritar E fazer um bolinho Bolinho de dedo É porque vocês me perguntam muito Tipo, ah Como que você calcula As calorias dos pratos que você faz? Então Esse aqui é um dos mais complicados de fazer Por quê? Eu pesei a farinha antes Pesei a panco antes Pesei o ovo antes E aí Eu vou pesar depois Pra ver o que sobrou E descontar O que tava no meu dedo Pra daí calcular Trabalhador brasileiro Meu Deus E eu tô ansiosa Pra comer esse franguinho aí Que vai ficar top, hein? Top Mostra pro pessoal lá O pão de alho Você vai fazer Molho em barbecue Pra comer com ele? Claro O pão de alho ficou absurdo Ficou melhor Vocês viram A Santa Massa Já mandou coisa pra lá Mas ficou melhor que a Santa Massa Ficou melhor que a Santa Massa E ficou fit? Porra Ó Esse pão de alho aqui Me lembra aquele lá da We Coffee Eu fui lá hoje Foi? Aham Que é pertinho lá do consultório Lá da clínica Aí eu fui lá comer Mas você não vai comer, né? Se for comer tem que esquentar Vem comer quentinho Ó que bonitinho E daí você usou o que aqui nessa receita? Essa receita aí é 75 gramas de farinha de trigo 140 gramas de iogurte grego light 80 gramas de claras E alho e queijo Hummm Eu vou deixar esse aqui pra comer com frango depois Top Vou montar um pratinho Daí eu vou mostrar pra vocês A hora que o frango do José estiver pronto Vocês vão ver em primeira mão, hein? O frango do José Caraca, a receita tava cheipada Vocês vão ver em primeira mão A receita dele pronta 12 segundos depois Ficou pronto o frango Olha esse aqui Esse frango aqui, gente Empanado E o molhinho de barbecue Conta como é que você faz Qual que é o segredo? Eu creio que é chupa e barbecue É chupa e barbecue Só Fica muito gostoso Tem que passar assim, ó Por cima do empanado Nossa, fica uma delícia Mano, ficou muito bom Deixa eu provar Prova Caracas Prova aí pra você ver Hummm Bom, hein? Pô, sensacional, né? Hummm Eu quero provar teu pão de alho Tem que esquentar Porque ele ficou muito bom Gente, olha a hora que é A obra não para, velho 8 horas da noite Britadeira tourando Aqui em São Paulo Dia de semana As obras Até depois da meia-noite Ainda tem britadeira Fala, cara Não tem Não tem lei de silêncio aqui Santinha fitzioso, hein? Pão de alho fit Franguinho fitz Esse pão de alho Ficou parecendo uma pizza, né? Aham Tipo uma focaccia Focaccia ou focassa, sei lá Fogaça Hummm Bom, hein? E aí, gostou mais do pão de alho É que pão de alho Feito na hora Tava crocante, né? Então A combinação dos dois juntos É muito boa Dá uma boa gentinha Gente, vamos lá ver as receitas do José No Instagram dele No TikTok dele Obrigado, amor Por ter feito essa janta aí pra gente Super fit Top E deliciosa, né? Nem parece que é fit Olhando aqui Mas é fit É proteico E é gostoso E, gente As camisetas Da Insider Vai estar aqui embaixo na descrição Usa o meu cupom Boqui12 Pra você garantir 12% Em todo o site Incluindo a Tect Shirt Que é maravilhosa Essa aqui que eu tô usando o dia inteiro E eu tô super confortável Tô super cheirosinha Porque, além de tudo Ela é anti-odor O que é uma maravilha Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo de hoje Se você gostou Se inscreve aqui no canal Deixa o like E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau